Depois de analisar a nova King Match e a Future 7 Match, os parceiros da Foot Fanatics me enviaram a intermediária da Puma que estava faltando. Hoje é dia de conhecer a nova Speedboot intermediária da marca para sua site. Então bora para o unboxing. Eu tenho aqui nessa caixa a nova Puma Ultra 5 Match TT, a versão intermediária. Essa aqui é a primeira chuteira dessa nova linha da Ultra que eu vou analisar aqui no canal. Ainda não vi as versões superiores, as versões profissionais. Então temos aqui a intermediária e nesse esquema de cores aqui eu curti muito por fotos e ao vivo ficou ainda mais bonita. O cabedal é predominantemente roxo com detalhes em tom de rosa. Eu fui falar um vermelho, mas é um tom de rosa e alguns detalhes em branco. Gostei muito do visual que é muito fiel às versões profissionais. E por ser uma versão intermediária ela não tem nenhum acessório, apenas a chuteira aqui na caixa. Como eu falei, eu ainda não vi a Ultra 5 Ultimate ao vivo, mas comparando por fotos, a Ultra 5 Match está bem fiel mesmo ao modelo. Os detalhes aqui do cabedal são muito parecidos. O esquema de cores, repito, gostei demais dessa cor. Para mim é uma das coisas mais bonitas que eu vi em 2024 até o momento. Essa combinação de roxo, rosa e branco ficou sensacional. Não é muito comum encontrarmos chuteiras com essa combinação de cores, mas aqui a Puma acertou demais. Pelo menos o visual está sensacional. E passando para a estrutura do modelo, eu não vi tanta diferença assim em relação às gerações anteriores. Então o modelo continua contando com uma base têxtil, revestida de material têxtil. Dá para ver aqui a divisão do nítido da parte superior com o mesh que é utilizado aqui no restante do cabedal. Que tem uma película bem fininha de material sintético por cima. Aqui dá para ter uma ideia da espessura dessa película. O toque aqui da biqueira, pelo menos não é tão plástico quanto de outras gerações. Como vocês podem ver aqui, já é um toque um pouco mais macio. Então eu acredito que à medida que eu for utilizando ele vai melhorar. Pela experiência que eu tive com as gerações anteriores, foi isso que aconteceu. Então eu acredito que esse cabedal que já tem um toque mais macio fique ainda melhor. Segundo a Puma, ele conta com a tecnologia Grip Control. Não é a Grip Control Pro que é utilizada nas versões profissionais. Que tem um grip muito mais aderente. Realmente uma textura em alto relevo aqui no cabedal. Não dá para falar que esse é um cabedal liso. Você consegue sentir que tem uma certa texturização aqui. Mas não sei se é suficiente para garantir um melhor grip em contato com a bola. Fica bem distante das versões profissionais. O modelo continua contando com o contraforte interno, que é bem mais firme, bem mais rígido. Apenas aqui na parte superior, próximo ao tendão de Aquiles, que ele é um pouco mais maleável. Então é um cabedal feito de uma peça única mesmo, de material têxtil barra sintético. Que parece que vai entregar uma boa sensibilidade ao toque na bola, já que é um cabedal bem fino mesmo. Em relação ao grip, não espero tanto assim. Se eu for surpreendido positivamente em campo, ótimo. Mas não espero um grip espetacular como das versões profissionais. E eu espero que seja mais confortável do que a última Ultra que eu testei. Lembrando que eu testei a Ultra Pro Cage, que é a versão profissional para a sua site, que eu comprei na Europa. E foi uma decepção. Foi, sem dúvidas, a pior compra que eu fiz em 2024 até o momento. Porque foi uma chuteira que saiu muito cara e que entregou, não vou falar que entregou pouco em campo. Mas não entregou tanto a mais do que a versão intermediária. Então veremos como vai ser a experiência com a Ultra 5 Match. Lembrando que as outras versões intermediárias da Puma eu já gosto bastante. Tanto a Future 7 como a King. Então veremos se essa nova speedboot vai desempenhar melhor do que a geração anterior. E assim como aconteceu nas gerações anteriores, a Ultra intermediária continua contando com um bom colar em nít. Aparentemente bem maleável, bem flexível. Então eu acredito que vai ser bem tranquilo calçar o modelo. Não é um nít tão grosso quanto de gerações anteriores. Dá para ver aqui esticando que ele já fica um pouco mais transparente. Então é um nít mais simples. Que poderia ter sido o padrão utilizado na Puma King. A nova King Match que eu fiz análise recentemente aqui no canal. Tem um colar têxtil bem inferior a esse da Ultra e da Future 7. Então a Puma poderia ter seguido o mesmo padrão na sua linha mais clássica. Esse aqui da Ultra é bem melhor. Como vocês podem ver, bem elástico. E eu acredito que mesmo assim ele vai garantir uma boa compressão no peito do pé. Falarei melhor sobre daqui a pouco no OnFit. Mas o acabamento é muito bom. Já falei isso em outras análises e repito, mais uma vez, a Puma entrega uma chuteira intermediária que tem aparência e acabamento de um modelo até superior. Competindo até com modelos profissionais para a sua site. A marca tem muito cuidado no acabamento aqui do colar, da parte interna. Realmente não parece uma chuteira intermediária. E falando sobre o revestimento interno, ele é feito de um material têxtil que simula o toque da camurça. Que tem sido um padrão em chuteiras da Puma. Eu não achei que ele tem tanto acolchonamento assim. O que me preocupa. Principalmente por conta da minha experiência com a última geração da Ultra. Eu achei o calcanhar bem rígido, bem desconfortável. Acabou melhorando com o uso, mas não é um contraforte. Não é uma combinação de contraforte e revestimento interno. Que normalmente funciona para todo mundo. E isso vem acontecendo com uma certa frequência. Praticamente em quase todas as análises de chuteiras intermediárias da Puma que eu faço aqui no canal. Tem seguidor comentando e reclamando desse ponto nos comentários. E mantendo o que eu já vim falando em outras análises de chuteiras intermediárias da Puma. O modelo só destoa mesmo na palmilha. Que é uma palmilha de uma chuteira intermediária. Seguindo o padrão do mercado. É uma palmilha revestida de material têxtil. Feita em EVA. Com uma boa densidade, mas nada espetacular. Pelo menos é removível. O que auxilia muito na higienização. E a palmilha de montagem também mantém o padrão da marca. Tendo um acabamento impecável. Caso você precise utilizar sem as palmilhas. Vai ter o máximo de conforto possível. Fala galera do Camisas e Chuteiras. Se você ainda não me conhece, eu sou o Vitim. E após análise, se você quiser comprar a Ultra 5 Match TT. Eu deixei links aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Comprando por esses links, vocês não pagam mais caro. E me ajudam a trazer cada vez mais conteúdo para o canal. Passando para a combinação de solado entre a sola. Ela foi modificada em relação à geração anterior. Contava mais com travas Chevron. Tem algumas travas Chevron aqui na ponta. Que são essas travas em formato de seta. Aqui na parte central, são travas um pouco mais pontiagudas. São travas quase no formato longitudinal. Que acompanha toda a área medial chegando até o calcanhar. Onde existem travas Chevron um pouco menores aqui nas pontas. E um pouco maiores aqui na parte central. Essa área aqui, a Puma chama de Breaking Zone. Que seria a área usada mais para frear mesmo em campo. Então ela tem travas um pouco maiores. E num sentido oposto. Diferente dessas travas que são aparentemente multidirecionais. Aqui na parte frontal. Mas o que chamou minha atenção aqui, é a altura dessas travas. Que são travas bem mais baixinhas mesmo. Como vocês podem ver aqui, se você olhar de longe. Fica até difícil identificar que é uma chuteira para a sua site. Essas travas são muito baixas mesmo. Então eu acredito que sejam travas que vão funcionar melhor. Apenas no gramado sintético. Duvido muito que no gramado natural elas vão funcionar bem. Porque são muito baixinhas. Esse é um ponto positivo para quem busca uma chuteira para a sua site. Mas com um padrão de tração menos agressivo. Mais seguro. Que evite que o pé fique preso na grama sintética. Já que tem uma abrasão muito maior. Então pode ser um ponto positivo para quem joga apenas em gramado sintético. E não gosta de uma tração mais agressiva. Como eu jogo tanto no gramado sintético como em gramado natural. Provavelmente ela vai funcionar para mim apenas no gramado sintético. Mas essa é a minha primeira impressão. Reavaliarei esse ponto depois no teste em campo. Essa placa é mais flexível aqui na parte frontal. Só que algo que chamou minha atenção. Que não acontece muito em chuteiras para a sua site futsal. É que esse solado é mais responsivo. Como vocês podem ver aqui. Essa placa tem uma resposta muito boa mesmo. Não tem nenhuma tecnologia como uma fibra de carbono aqui no solado. Mas é um solado com uma resposta excelente. E passando para a entressola. Eu senti que ela também foi atualizada. Então parece ser uma entressola um pouco mais macia. Do que a geração anterior. Só que um ponto aqui que me preocupa. É que apesar de ser uma entressola que aparentemente vai do calcanhar até o médio pé. Não dá para saber se ela vai até a ponta do pé. Normalmente o solado que tem essa parte de borracha aqui no calcanhar. Ela te dá a sensação de ser uma placa mais rígida. Ela te dá uma sensação de uma pisada mais firme aqui no calcanhar. Então veremos daqui a pouco no OnFit como que vai ser a sensação. Com essa entressola nos pés. Mas na mão parece ser uma espuma ligeiramente mais macia do que a geração anterior. Com o tamanho brasileiro 41. A Ultra 5 Matte TT pesa 271 gramas. Mesmo sendo a speed boost da marca. Ela é um pouquinho mais pesada do que a Future 7 Matte. Que pesa 266 gramas com a mesma numeração. Mas é bem mais leve do que a King Matte. Que pesa 349 gramas no tamanho 41. Quando eu tirei ela da caixa. Eu até achei que ela poderia ser um pouquinho mais leve. Pela estrutura eu gostaria de ver o modelo ali na casa de 250 gramas. Para calçar a Ultra 5 Matte TT é bem tranquilo. Como vocês podem ver esse colar em knit é bem mais maleável. Flexível. Então não tive nenhuma dificuldade para calçar o modelo. Não precisei de uma calçadeira. Bem tranquilo mesmo. Com a chuteira nos pés. O primeiro ponto que chamou minha atenção. Foi o ajuste aqui do peito do pé principalmente. Já que apesar de ser um knit um pouco mais flexível. Ele garante um bom ajuste no peito do pé. E é um ajuste confortável. Um outro ponto que chama a atenção na Ultra 5. É que apesar de ter o médio pé um pouquinho mais estreito. Ela é um speedboot que tem uma base um pouco mais larga na parte frontal. Então se você tem um pé mais largo ali na região do joanete. Na região dos dedos. Ela é um pouquinho mais larga do que algumas de suas principais concorrentes. Mas como vocês podem ver pelo solado. Aqui no médio pé é bem mais estreitinha mesmo. Eu não senti nenhum ponto de pressão do médio pé até a biqueira. Lembrando que eu tenho um pé de médio para fino. Então eu achei o ajuste nessa região muito confortável. O cabedal é bem macio. A flexibilidade também é muito boa. Mas infelizmente como eu já esperava. Por ter um contraforte interno bem mais rígido. E pouquíssimo acolchonamento na região do calcanhar. Eu senti alguns pontos de pressão nos dois pés. Veremos como será o desempenho em campo. Mas provavelmente eu colocarei uma proteção no calcanhar. Ou removerei a palmilha nos primeiros jogos para evitar bolhas. Na King já ficou bem mais confortável. Mas na Ultra a Puma ainda precisa melhorar. Essa combinação de rigidez do contraforte com o revestimento interno do calcanhar. Infelizmente é uma combinação que não vai atender todo mundo. A primeira impressão que eu tive com a entressola nos pés. É que ela é ligeiramente mais macia do que a geração anterior. Nada espetacular. Como eu já falei em outras análises. Eu sempre espero que a Puma coloque um entressola melhor nas chuteiras. Mesmo que sejam intermediárias. Porque a marca tem tecnologias para isso. Para um speedboot intermediário é um bom amortecimento. Esse par tem um tamanho brasileiro 41. Um americano 10 que corresponde a 28 cm. Como vocês sabem a minha numeração regular é o tamanho brasileiro 41. Um americano 9,5 que corresponde a 27,5 cm. Mas normalmente na tabela da Puma. Eu tenho que utilizar o tamanho brasileiro 40,5. Americano 9,5 com 27,5 cm. Que não é vendida pela marca aqui no país. Mas novamente com a Ultra 5 Match TT. Essa numeração quebrada não fez falta. Já que a forma do modelo é um pouquinho menor. Então com o tamanho brasileiro 41 com 28 cm. O ajuste ficou excelente no comprimento. Como vocês podem ver não tem nenhuma sobra na biqueira. Então o ajuste ficou ideal. Como ela tem essa forma menor. O ideal é que você opte por meio centímetro maior do que você está acostumado. No meu caso que calço normalmente 27,5 cm. O tamanho 28 funcionou muito bem. Eu só não gostei do ajuste em torno do tornozelo. Nesse take que eu fiz filmando de cima. Dá para ver a sobra nas laterais. Em torno do tornozelo mesmo. Aqui no colar. Então esse ponto me incomodou um pouquinho aqui. Mas veremos nos testes em campo. Se esse ajuste mais firme aqui nas laterais vai fazer falta. Pelo menos por enquanto não dá para cravar. Que ele vai causar alguma instabilidade. Mas caso você queira comprar um modelo. A minha recomendação é de meio centímetro maior do que você está acostumado. Como vocês podem ver. Para mim realmente não sobrou nenhum espaço. Então se esse par fosse 40,5. Ela teria ficado apertada. E apesar de ter essa base um pouco mais larga. Aqui na parte frontal. O médio pé é bem estreito. Então se você tem os pés largos. E quer experimentar o modelo. Eu mantenho a recomendação de meio centímetro maior. Mas sabendo que você corre o risco. De sentir um pouco mais de desconforto aqui no médio pé. A Puma Ultra 5 Match TT. Custa atualmente R$ 599,90. Mas o modelo já apareceu em boas promoções. Na casa de R$ 450,00 a R$ 500,00. Mais uma vez. Eu gostei muito da construção do cabedal. Que tem uma qualidade muito boa para uma chuteira intermediária. Principalmente em relação ao acabamento. Qualidade dos materiais. Como esse colar em midi. É um cabedal muito bom mesmo. Visualmente extremamente fiel à versão profissional. Mas novamente o modelo deixou a desejar um pouquinho em relação ao conforto. Principalmente aqui do calcanhar. E por ser a Speedboot intermediária da marca. Eu também esperava que ela fosse um pouquinho mais leve. Já em relação a essa nova combinação de solado e entressola. Achei a entressola um pouquinho mais macia do que a anterior. Mas esse solado aqui me preocupa. Acredito que será uma excelente opção. Para quem busca uma tração mais segura e confortável. Para o gramado sintético. Mas quem procura uma chuteira só site com uma tração um pouco mais agressiva. Até mesmo para jogar em gramado natural. Provavelmente não vai funcionar. O modelo vai ter que me surpreender muito em campo. Para realmente brigar entre as melhores Speedboots intermediárias do mercado. A concorrência é pesadíssima. Mas como vocês sabem. Essa foi apenas uma análise inicial. Ainda vou levar o modelo para campo. Fazer todos os testes. E eu posso reavaliar muitos desses pontos no teste em campo. O que você achou dessa análise inicial da Ultra 5 Match TT? Se já utilizou o modelo. Me conte aqui nos comentários como foi a sua experiência. Gostaria de agradecer aos parceiros da Foot Fanatics. Pelo envio do material. E principalmente por sempre confiarem no meu trabalho aqui no Camisas Chuteiras. Muito obrigado. Se gostaram do vídeo. Deixem um like. Compartilhem com os amigos. E principalmente inscrevam-se no canal. Até breve. Tchau. Tchau.